Então se liga só galera, o que que fala o Leon? Estamos aqui para mais um vídeo trazendo aqui para vocês mais notícias e novidades, tudo sobre o Fortnite. E agora eu não vim trazer nenhuma notícia nem nada, vim trazer um tipo de vídeo diferente aqui para vocês. Vim trazer aqui a loja de hoje. A loja acabou de atualizar como vocês podem ver e trouxe alguns itens antigos e alguns novos. E eu vou mostrar aqui para vocês exatamente quais. Essa skin aqui que já estava para vir já, muitas pessoas já estavam meio que sabendo que ela ia vir, que é a chiclete explosivo. Olha que legal essa skin, que skin bonita, velho. Ela tem estilos bloqueáveis, onde você pode colocar a viseira ou sem a viseira. Olha que legal, sem viseira, com viseira. Muito da hora. A mochilinha dela aqui é tipo aquelas máquinas de chiclete que tem em shopping, olha só que legal. E os chicletes ficam balançando aqui dentro. Muito da hora, muito da hora mesmo. Minha skin muito bonita para 1.200 V-Bucks. Vale muito a pena. E se você for comprar, não se esqueça de apoiar o Senhor Leão, assim, na loja. Temos aqui também o envelopamento dela. Olha que envelopamento bonito, cara. Duas cores aí, ó. Duas cores. E foi o suficiente para deixar um envelopamento muito bonito. Um envelopamento aí de 300 V-Bucks que você também pode estar adquirindo aí. Olha só, temos a picareta aqui também. Bem da hora. Olha que interessante. Toda vez que você bate com a picareta, ela vai enchendo ali o chiclete. Acho que até estourar e depois vem outro, né? É, é isso aí. Nossa, que picareta top, mano. Muito da hora mesmo. Agora, de repetido aqui, temos aqui o Machado do Oráculo. E o Presságio. Olha ele aí de novo. Faz um tempo que ele não volta na loja, né? Mas tá aí o Presságio para quem curte essas skins mais antigas, assim. De música para lobby, temos o gingado da Letrizante. Skins em comuns de 800 V-Bucks. Temos aqui a Comando. É bonita, mas eu não acho que vale tanto a pena, assim, essa skin de 800 V-Bucks, assim. Existem skins de 800 V-Bucks bem melhores do que essa. Então, guardem os seus V-Bucks. É a minha opinião. Olha aqui que volta para a loja. Olha, acho que essa dança muito da hora. Será que eu compro? E aí? E aí, Clã? Comprei, Clã. Desculpa, Clã. Ah, essa aqui eu não curti muito, não. Sacou da caba-energia. Açúcar na vez. E temos aqui mais uma skin de 1200 V-Bucks, que é a Dynamo. Eu, particularmente, gosto meu. Não gosto dessas skins, assim, muito carnaval, não. Mas você que pode gostar aí, tá aí uma skin de 1200 V-Bucks bem da hora. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferenciado aqui que eu trouxe para vocês. É a primeira vez que eu faço isso. Mas eu quero saber de vocês se vocês gostaram. Se vocês gostaram, eu vou trazer mais vezes isso. Principalmente nos dias que não tem tanto conteúdo, assim como hoje. Então eu vou ver se eu trago mais vezes para vocês. Vídeos sobre a loja e sobre a minha opinião, sobre os itens que estão na loja e por aí vai. Certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.